Mas, Sr. Presidente, a 39ª edição do Festival do Gramado se estende até o próximo sábado, dia 13, quando acontecerá a cerimônia de premiação final. Eu aproveito esse momento, Sr. Presidente, para convidar a todos a conhecer as riquezas culturais e artísticas, o encanto da bela natureza que se estende por toda aquela região e, no caso aqui, especificamente, o festival está sendo engramado. Mas, ali ao lado, temos Canela, temos São Francisco, Laval Petrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Calibaldi, Barbosa, enfim, toda a região é belíssima. Lá, todos poderão provar de um chocolate, que já é marca internacional, o vinho, o pinhão, apreciar a neve, porque lá tem caído neve de verdade. A alimentação típica, que é imperdível, embora a gastronomia lá, eu posso dizer que é internacional. Então, fica aqui a minha homenagem ao 39º Festival do Cinema em Gramado. Quero dizer, Sr. Presidente, que quando eu anunciei que ia para a região, fui convidado também a participar do Congresso da Contec, ou seja, o Congresso que reuniu cerca de mil dirigentes sindicais, tanto dos bancários como dos securitários. O evento foi no Hotel Serra Azul, lá em Gramado, e, como eu dizia, mais de mil dirigentes dos bancários e securitários. Eu agradeço muito ao convite que recebi pelo presidente da Confederação, o Sr. Lourenço Prado. E digo aqui que vi com alegria que lá estavam não só os bancários, estavam também representantes dos banqueiros. E fizeram um bom debate, porque ali estava se dando o lançamento da campanha salarial. Fiz a palestra, no encerramento, num belo jantar, sobre negociação coletiva, sobre o fim do fator previdenciário. E aqui eu queria dar um recado para o pessoal lá de Cagazinho, que dizem, ah, você não tem muito falado, mas eu falo toda semana. O pessoal me manda e-mails, uma pãe, tu não cansa. Eu falo da nossa luta para acabar com o fator, Câmara de Vereadores lá de Cagazinho. Todos aqui são testemunha. Eu falo toda semana. Aqui nós já aprovamos o fim do fator, projeto de minha autoria. Agora a pressão é na Câmara dos Deputados. Não adianta pressionar o senador, que quem vai votar o fim do fator agora é a Câmara dos Deputados. Nós já fizemos o dever de casa. Assim mesmo, eu falo aqui toda semana, tenho viajado o Brasil, pedindo...